Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada a sua Mãe, Maria Santíssima. Você que me acompanha nessa novena do terço da Divina Misericórdia, receba minha saudação, saudação de paz, de alegria que vem do céu. E hoje nós vamos juntos rezar o terceiro dia de nossa novena do terço da Divina Misericórdia, com muita fé e piedade, numa sintonia de amor que se eleva aos céus em forma de preces e intercessões. Vamos pedir à Mãe das Dores, Nossa Senhora, que olhe por nós na Divina Misericórdia de Seu Filho muito amado. Prepare a sua água, daqui a pouco iremos abençoá-la, sim. Se você ainda não se inscreveu, ainda, inscreva-se em nosso canal, curta, dê o like, compartilhe com outras pessoas e deixe o seu comentário ao final de nossa prece. A palavra do Senhor nos diz O anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse Levanta, toma o menino e a mãe, foge para o Egito e fica lá até que te avise, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, José tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito. Neste terceiro dia, refletindo a dor da fuga para o Egito, essa dor tão grande que sofreu Nossa Mãe Santíssima, vemos a sua disponibilidade e prontidão para servir à vontade de Deus. Ela e São José não pensaram duas vezes, seguiram a ordem de Deus, deixaram tudo para trás. O menino precisava de cuidados, precisava ser salvo e protegido para que a sua missão redentora chegasse a termo. Maria estava ciente da sua grande responsabilidade de cuidar e zelar do Filho de Deus, seu Filho amado, e carregou a cruz em mais esse momento de sua vida. Lembremos-nos que Nossa Senhora nunca desviou o olhar e a atenção daquilo que o Senhor lhe confiara, da sua missão de servir à vontade do Pai. Apresentemos ao Senhor nossas preces e intenções, desejosos de servir a Deus com a nossa vida. que o Senhor nos dê a capacidade de renunciar ao mal para que nunca nos afastemos das coisas divinas. Entregue sua vida no coração misericordioso do Senhor. Oremos. Dai-nos, Senhor, a graça de compreender o oceano de angústias que fizeram de vós a Mãe das dores, para que possamos participar de vossos sofrimentos. Choramos convosco, ó Rainha dos Mártires, na esperança de ter a felicidade de um dia nos alegrarmos convosco no céu. Pela dor que sofrestes quando fugistes para o Egito, apertando ao peito virginal o menino Jesus, para salvá-lo das fúrias do ímpio Herodes, Virgem Imaculada, ouvi nossa prece e alcançai-nos, Senhora, de vosso divino Filho misericordioso, pelos méritos de vossas dores e lágrimas, as graças que tanto necessitamos. E é com fé que invocamos a Trindade Santíssima sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Falando sobre a Eucaristia, através de ti, como através dessa hóstia, passarão os raios da misericórdia para o mundo. Diário 441 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segunda dezena, diz aos pecadores que ninguém escapará ao meu braço, se fogem do meu misericordioso coração, onde cair nas mãos da minha justiça. Diário 17, 28 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Terceira dezena Deus nunca força a nossa livre vontade De nós depende se queremos aceitar a graça de Deus ou não Se queremos colaborar com ela ou desperdiçá-la Diário 1107 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Quarta dezena No coração puro e humilde reside Deus Que é a própria luz E todos os sofrimentos e adversidades existem Para que se manifeste a santidade da alma Diário 5, 7, 3 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Quinta dezena Ó Jesus, o abismo da vossa misericórdia derramou-se na minha alma Que é apenas o abismo da miséria Agradeço-vos, Jesus, pelas graças e pelos pedacinhos da cruz que me dás a cada momento da vida Santa Faustina Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro e vamos agora com muita fé e devoção pedir a bênção para nossa água estenda a mão sobre ela ou coloque a mão no seu coração se você não a tem nos ajude reforçando a nossa prece a nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra Senhor nosso Deus pedimos que essa água se torne fonte de graças e bênçãos sobre todos aqueles que agora estão rezando em comunhão nesta santa oração Pai misericordioso e Deus fiel Criador de todas as coisas que pela água e pelo Espírito Santo nos abençoais como uma fonte de graças que pela água e pelo Espírito Santo nos abençoais sempre purificai esta água Senhor para que Cristo possa fazer também brotar para nós o fortalecimento da fé e a salvação abençoai esta água que agora é apresentada por este meu irmão por esta minha irmã para que sejam todos protegidos do mal e alcancem as bênçãos que tanto necessitam que assim recebam a proteção tanto no corpo como na alma seja essa água um veículo de vossa graça e de benefícios fecundos na vida de todos aqueles que dela tomarem ou os ambientes onde ela for aspergida que assim seja Amém E vamos beber juntos a nossa água abençoada neste Santo Terço da Divina Misericórdia Faça a sua prece sincera e cheia de confiança Rezemos juntos com muita fé e com muita piedade Alma de Cristo, santificai-me Corpo de Cristo, salvai-me Sangue de Cristo, inebriai-me Água do lado de Cristo, lavai-me Paixão de Cristo, confortai-me Ó bom Jesus, ouvi-me Dentro das vossas chagas, escondei-me Não permitais que eu me separe de vós Do inimigo maligno, defendei-me Na hora da minha morte, chamai-me Mandai-me ir para vós Para que vos louve com os vossos santos Pelos séculos dos séculos Amém Honremos a nossa Mãe Santíssima Rainha do céu e da terra Rainha de todos nós Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança A nossa salve A vós, Bradamos, degredados Filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nós volvei E depois deste desterro Mostrai-nos, Jesus, bendito O fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus Todo-Poderoso Vos abençoe na sua bondade E infunda em vós A sabedoria da salvação Amém Sempre vos alimente Com os ensinamentos da fé E vos faça perseverar Nas boas obras Amém Oriente para ele os vossos passos E vos mostre o caminho da caridade E da paz Amém Abençoe-vos o Deus Todo-Misericordioso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Inscreva-se em nosso canal Se você ainda não se inscreveu Curta Dê o like Faça um comentário sobre nossa oração de hoje Coloque também suas intenções Quero estar rezando sempre com você e por você Se puder compartilhe também Essa oração com outras pessoas É muito importante para nós Se você me acompanha no Facebook No Instagram Esteja comigo sempre em preces E oração E eu agradeço muito Meu irmão e minha irmã Glorificai o Senhor com a vossa vida E de em paz Que o Senhor sempre vos acompanhe Graças a Deus Obrigado Amém.